Polêmica! Mandou bem, Gui, garantiu o corte. Ah, meu Deus! Polêmicas. Bom, gente, não tenho problema com os pais e meus alunos, porque eles sabem que eu tenho um profissionalismo muito grande dentro da sala de aula e as crianças, elas gostam de ir pra aula. Então, assim, eles vão tirar pra quê se elas estão aprendendo? Não tem lógica, eles vão tirar pra quê? Se você tá conseguindo envolver a criança no aprendizado, por que? E assim, é muito difícil, porque, olha, eu lembro até hoje que uma das minhas alunas, que é a Duda, ela tava, a mãe dela chegou pra mim e virou e falou, Sibeli, eu falei poxa, pra ela não vir, cara, ela tá com o pé quebrado, ela torceu o pé, Sibeli, mas a bichinha quis vir pra sua aula. Eu falei assim, é aí que você vê que realmente, porque o pai virou e falou, não, Duda, não precisa ir. E ela falou, não, mãe, eu quero. Entendeu? Então você já vê que realmente. Porque é legal, né? A aula não é maçante, não é aquela aula achada, pô, caramba, aquele negócio. Exatamente. Eu sempre tive, eu tiro esse tempo, sabe? Não só dancinhas, mas hoje eu joguei Free Fire com os meus alunos, né? Pra eu poder entrosar, que era uma turma de adolescência, uma turma, né, de adolescência, eles amavam Free Fire, então bora jogar. Então eu joguei com eles também, né? Eu sempre faço coisas assim, do mundo deles, pra que se tornem uma coisa bem comum, divertida e tal, e aí depois, bora começar. E assim, os meus alunos, gente, nunca deixaram de fazer dever, nunca deixaram de entregar as tarefas, sabe? Então assim, é muito gratificante você ver que realmente eles gostam de você, eles te respeitam, eles gostam do seu trabalho. E aquilo fica tão prazeroso que eles aprendem.